Fala galera do YouTube, meu nome é André Massilho e estou aqui para mais uma gameplay. Agora é Donkey Kong. Vamos lá, vamos jogar um pouquinho. Vamos lá. Uhul, One Prey. Esse eu já joguei com o controle no Super Nintendo, bonitinho, para a bola. Então vamos que vamos. Né? Vou voltar ali porque tem um macete. Não tem banana. O Donkey Kong é legal. Eu vou deixar tudo na descrição do vídeo, valeu? Vou botar isso aqui para cá porque é a extensão que eu uso aqui. Aqui tem vida. Tem que pegar a vida, né não? Pega a vida, amigo. Isso! Deixa eu botar mais para cá aqui, botar mais para cá. Aí, agora eu configurei. Vambora? Vambora, macaquinho bonitinho. Então galera, vamos tentar jogar esse aqui. Hoje, bonitinho. Vou botar o macaquito. Vamos trocar ele. Olha que troca. Isso! Então vamos que vamos. Pá, Donkey Kong... Ah, perdi a vida. Poxa. Tá bom. Ah, perdi o macaquinho. O macaquinho é muito bom. Ele é levinho. Então, estamos juntos aqui para mais uma gameplay. Meu nome é André. Não deixe de se inscrever no meu canalzinho aí, tá? E vamos jogar. Ah, perdi ele de novo. Vamos embora. Vamos embora. Comando e banana. Vai ter vida. Rapaz, esse jogo é maneiro. Acho que eu peguei mais uma vida aqui. Kong, mais uma vidinha. Esse eu estou me dando bem, hein? Aquilo ali não presta, não. Oi, passei. 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 Passei, Donkey Kong. Partiu. Segunda fase. Vamos juntos. Ipa, estava chovendo. Agora que eu não morra. Eu não vou dar mole para tu não, negão. É. Duvido o clipe da Mônica. Bora. É ruim. Estou vendo tudo. Pega o cara. Isso aí. Vamos embora. Partiu. Ih, duvido. Ih, duvido. Vamos embora. Calma. Ah. Que sorte. Eu pensei que eu ia morrer. Hum. Ai, passei. Isso aqui morre, tá, gente? Que isso? Ai, macaquinho gostoso. Bonito do papai. Pega aquela bananinha ali, negão. É. Agora vamos embora. Que isso, velho. Que isso? Passamos. Não, passamos ali do negócio, tá? Calma. Que isso? Que maneiro. Acho que eu sei. Ah. Tem um macete aqui. Você tem um separadinho aqui. Ué. Gostei, hein? Ganhei mais uma vidinha. Nove vidas. Dez vidas. Já. Dogecoin é bom, galera. Show de bola. Eu vou botar a história do dogecoin. Acho que eu não. Nossa. Bora, moleque. Não posso morrer. 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 Entra não. Não. Vou pegar. É. Décima primeira vida. Partiu, velho. Não, velho. Vou não. Mas o que tem nesse velho ali? Vamos ali, né? Vamos lá. Vamos, velho. Tem vida. Tem nada, né? Não. Vamos lá no jacaré. Cara, eu gosto muito do dogecoin, galera. Isso aqui eu gosto mesmo. Pô. Isso aqui é muito bom, mano. Vamos jogar aqui. Pegar aqui. devagarzinho. Porque senão a gente morre, né? Tem uma coisa que eu quero. Hum. Bobo. Hum, bubão. Eu sou bobo, né? Isso. Ou volta. Isso. Passou. Partiu. Ó. Vamos pegar mais uma vida para variar. Eba. Eba. Não peguei. Pouca banana. Pouca bananinha. Pouca banana. Daqui a pouco a gente pega essa vida bonita. Agora vou ter tudo aqui. Ai. Qualquer. Pouca. 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 Pô, demolinha, hein? Erre de uma vida. Erre de uma vidinha. Não tem problema, não. Vou ganhar outra já, já. Aê, falta pouco. Vamos na vida, nossa mulher. Devagar, porque os caras estão aqui querendo eu. Vambora. Boa, garoto. Esse macaquinho é inteligente, rapaz. Ganha uma vida. Pô, da mole. Boa, garoto. Vamos ganhar uma vida. Já ganhamos. Nem vi. Ui. Uau. Ah, não. Acho que eu vou dali. Ah, que pena. É, viu? Tô com vida, padre Léo. Bora, vem. O que é isso? Eu não vi. Aí também não, né? Vou pegar ele logo. Ele é mais vida. Ele é mais vida. Daí, mais uma vida. Calma, que sempre tem um aqui pra nos ferrar. Passei. Até que foi tranquilo. Até aqui. Certo, galera. Vou ficando por aqui pra mais uma gameplay do Hong Kong. Valeu? Aquele abraço. Fui. Tchau, 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 tchau